Boa tarde, Ceará e galera da Argos. Ayrton Senna da Silva, todos já ouviram falar desse nome? Você mais jovem, da década de 2000 pra frente, recorda por histórias contadas. Agora você, da década de 90, 80 pra trás, sabe muito bem de quem estou falando. Ayrton Senna, o piloto de corrida que é até hoje considerado um dos maiores ídolos nacionais. Por que Senna significa tanto pra tantos brasileiros? Seus feitos foram muitos. E no Caosos de hoje eu vou rememorar um feito que teve uma passagem marcante. Voltamos no tempo e na nossa televisão o grande prêmio de Mônaco de 1984. Chovia torricialmente. Ayrton Senna disputava somente a sua quinta corrida na Fórmula 1. Naquele dia, o domínio do Senna correndo na chuva assombrou o mundo. Senna largou lá atrás no décimo terceiro lugar. Ganhou onze posições voando na pista. E colou no líder Alain Prost, seu eterno rival. E aí aconteceu a maracutaia. A corrida foi interrompida e finalizada. Rolaram os boatos de que o presidente da FISA, a Federação do Automobilismo, pediu pra encerrar a prova por causa da chuva. E Senna acabou ficando em segundo lugar. Pelo tempo que o Senna vinha virando o circuito, bastava mais duas voltas pra que ele ultrapassasse Prost e ganhasse a corrida. O presidente da FISA, Balestre, era amigo pessoal de Alain Prost, que foi o vencedor antes que fosse ultrapassado pelo Ayrton Senna. Gritaria geral da imprensa mundial, Senna seria o vencedor em uma corrida sensacional. Galera da Agros, Senna era arrojo, determinação, dedicação e profissionalismo. Foi eleito pelos seus pares o maior piloto de toda a história da Fórmula 1. Ayrton Senna do Brasil. Não se foi. Ele está apenas uma volta na nossa frente. Um abraço, pessoal da Agros, e até quinta que vem. Um abraço, pessoal da Agros, e até quinta que vem.